Estamos chegando agora no finalzinho da tarde, pessoal olha o tamanho dessa toceira de capim. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jardel Pesca e esse é o seu canal que traz muitas dicas para você que nos acompanha. E você ainda que nos acompanha está esperando o que? Já vai logo se inscrevendo porque hoje tem uma novidade bacana pessoal, nós vamos conhecer um capim aqui. Estamos dando continuidade a mais um episódio da série aqui no canal, começando o Sítio do Zero. Então se você não assistiu nenhum episódio, eu vou deixar aparecendo aqui agora em cima como e-card, clique para você conhecer todos os episódios e não perder nenhuma novidade, beleza? Pessoal, eu ganhei agora essa semana algumas mudas do BRS Capiaçu, para você que é produtor rural, trabalha principalmente com gado, com pecuária. Esse capim é um capim desenvolvido pela Embrapa e tem ajudado produtores do Brasil inteiro a aumentar sua renda, sua produção. Então nós vamos conhecer aqui como fazer o plantio do capim BRS Capiaçu. Quer saber as novidades do vídeo? Então acompanha até o final. Aí pessoal, estou aqui com as mudas todas preparadas, né? Na verdade são os colmos. Quem me deu essas mudas aí foi o Marco Lino, o Marquiorio, amigo nosso da família. Há muitos anos ele teve a oportunidade de assistir uma palestra da Embrapa aqui na cidade de Linhares, no Incapé. E ele conseguiu nessa palestra, ele ganhou uma muda, plantou no quintal dele e formou uma torceira, né? Essa torceira que a gente consegue ver aqui agora, no vídeo. Essa torceira aí tem quase um ano que foi plantada, né? Segundo o Marco Lino, já deu uma torceira bem grande. Alguns ramos dela, né? Na verdade, alguns brotos já estavam até saindo das próprias estacas, né? Do BRS Capiaçu. O BRS Capiaçu, pessoal, ele foi desenvolvido pela Embrapa. Então foram anos e anos de estudo para fazer um melhoramento genético nesse capim. Então é um capim que pente alta produção por hectare. E existe um informe técnico da Embrapa e a gente vai seguir ele. Se você não conhece esse informe, quer saber mais sobre esse informe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar esse informe técnico. Então nós vamos seguir ele aqui como manual, né? De como a gente vai plantar. Lógico que eu vou adaptar aqui as minhas condições do terreno, porque eu fiz análise de solo, recebi a recomendação de calagem e adubação. Então nós vamos seguir o informe técnico adaptado, né? As minhas condições aqui do terreno, ok? Então vamos acompanhando aí que vai ter várias coisas bacanas aí para a gente ver hoje nesse vídeo. Pessoal, então nós vamos fazer o plantio aqui utilizando o comunicado técnico aqui da Embrapa. É esse que eu deixei na descrição do vídeo para você baixar. E aqui a gente vê, tem toda a história do capiaçu, como plantar, adubação. Então é o seguinte, hoje nós temos que agir pela técnica, né pessoal? Não dá para ficar apagando o mico aí, fazendo as coisas de qualquer jeito. Nós temos que utilizar a técnica a nosso favor, né? Usar as novas tecnologias. E esse plantio, eu vou estar utilizando aqui a recomendação de adubação, né? Sobre a adubação química que eu vou fazer, o NPK, juntamente com uma calagem. Lógico que aplicar o calcário aqui, ele deveria ser feito pelo menos 50 dias antes. Mas aí a gente, por falta de tempo, a gente vai tentar fazer aqui, também com certeza vai dar certo. Então eu vou estar utilizando aí a proporção de fósforo, de calcário, de acordo com a minha análise de solo. E a minha ideia então é plantar esse capim, pessoal, aqui mais ou menos nessa área. Fazer um quadradinho. Na verdade, isso aqui não vai ser uma capineira. Isso aqui vai ser um viveiro. Para futuramente eu extrair essas mudas daqui e construir uma capineira bem maior. Nesse momento aqui então, pessoal, eu vou fazer, eu vou esticar essa fita métrica. Para a gente poder ver, fazer o espaçamento entre as fileiras, entre as mudas. Então a fita métrica vai dar esse apoio aí para a gente fazer todo esse dimensionamento. O BRS Capiaçu, ele é um capim elefante, pessoal. E ele atinge aí mais de 3 metros de comprimento. Ele é um capim muito importante para você colocar na dieta dos animais, né? Do gado. Então você consegue plantar numa capineira. E de tempos em tempos você faz a colheita disso aí. Você pode picar ele e dar no coxo. Ou fazer o processo de silagem. Se você não sabe o que é o processo de silagem, é você estocar esse alimento para poder utilizar isso num período seco do ano. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, sobre esse capim, é o potencial de produção de biomassa do BRS Capiaçu. Que supera o milho, pessoal, e cana-de-açúcar. Só para você ter uma ideia, ele atinge uma média aí de 50 toneladas hectare ano de matéria seca. Pessoal, então nós acabamos de fazer aqui a calagem. O calcário que nós estamos utilizando aqui é o calcário calcítico. É o calcário que foi recomendado aí pelo laboratório de acordo com a análise. Então, foi feita essa aplicação. Agora eu vou revolver um pouquinho a terra nas covas, né? Para as mudas não ficarem em contato diretamente com o calcário. Repito, pessoal, o processo de calagem tem que ser feito bem antes da etapa de plantio. Mas por falta de tempo eu não consegui fazer. Estou fazendo agora, ok? O primeiro passo aqui foi fazer a aplicação do herbicida, fazer o combate das ervas daninhas. E agora fazendo o preparo de solo, né? A calagem, agora eu vou jogar a adubação de acordo com a análise de solo. Pessoal, análise de solo, se você quiser conhecer, eu vou deixar aparecendo aqui em cima como o iCard. Para você conhecer aí um pouco sobre a análise de solo, recomendação de adubação e calagem. Então, eu já joguei as mudas do capiaçu aqui. Desse jeito, pessoal, ó. Agora eu vou colocar o adubo NPK na proporção 003015. Então, ele tem bastante fósforo, porque aqui tem uma deficiência de fósforo nesse solo. Então, essa foi a recomendação de adubação. Então, eu vou colocar o adubo NPK na proporção. E chegamos, então, ao fim da etapa do plantio desse capim, pessoal. Eu fiz aqui, só para a gente entender melhor, né? Dez mudas, né? Distanciamento de um metro. Então, eu fiz cinco fileiras. Cada fileira com dez mudas. Então, eu fiz aqui com cinquenta mudas do capim. Agora eu estou fazendo a irrigação ali para já molhar um pouquinho a terra, né, pessoal? Apesar que está chovendo bastante aqui. Mas, nessa etapa de plantio, é bom você fazer uma irrigação. Beleza, galera? Então, é isso aí. Meus amigos, então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar aqui mais um agradecimento a meu amigo Marco Nino, que cedeu essas mudas aí. Parceiro, assim que estiver germinando, eu vou trazer você aqui para você ver como ficou, beleza? Você está devendo essa visita. E vocês, pessoal, que têm nos acompanhado, quero agradecer profundamente aí todos os likes, né? Todos os views aí, o acompanhamento que vocês têm dado ao canal. Valeu, galera? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!